Olá, genios e genhas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um resumo da novela Lágrimas de Amor. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e já deixe seu like, tá bom? No resumo desta terça-feira, 20 de dezembro, Olga pede um abraço à Regina e diz para não contar nada sobre as coisas que ela confessou. Romulo quer que Patrício mostre sua lealdade a ele. Regina conta a Mercedes que tem três filhos, mas que não conversa com um deles. Olga quer que Patrício conversa com Regina para ela aceitar ser babá de seu filho. Regina está disposta a não ser mais humilhada por Patrício. O filho vai pedir para a mãe não aceitar a proposta feita por Olga para ser babá de seu filho. Patrício diz a Regina que não quer mais que ela retorne para a mansão. Então é isso pessoal, não esquece de comentar abaixo o que você achou, se inscreve no canal, deixa seu like, tchau tchau e até o próximo vídeo.